E aí, já sabe o que fazer em Manaus nesse fim de semana? O Estúdio C e o Bem Viver listarão algumas programações pra você curtir. Confere aí! Na sexta-feira, Manaus recebe a turnê Amazing Tenors in Concert no Teatro Amazonas. A apresentação começa a partir das 20h. Você pode garantir seu ingresso na bilheteria do teatro ou então pela plataforma Shopping Ingressos. A dupla Jorge e Matheus se apresenta neste sábado na Arena da Amazônia. O show ainda contará com a presença da dupla Mayara Maraíza, Kush e Luan Santana. A abertura dos portões acontece a partir das 20h. Garanta seu ingresso pelo site Quero2Ingressos. E no domingo, os bois caprichosos e garantidos se encontram lá no Porão da Lomão. O evento, que contará com a presença dos itens oficiais, acontece a partir das 14h. Você pode garantir seu ingresso na plataforma Simpla. Gostou das atrações? Não esqueça de curtir e compartilhar para todos os seus amigos. E se inscreva no canal que a gente está chegando a 100 mil inscritos. Eu te vejo na próxima semana. Tchau!